Agora, eu não assisti a Ana Maria Braga hoje. Chefe, eu não consegui ver, senhora, não deu. Por que falaram que Matheus, ela divirtiu... Bom, que diverte a gente, a gente sabe. Ela é maravilhosa. Mas hoje ela divertiu as pessoas de um outro jeito. O que ela fez? Você sabe aqueles trocadilhos, aquela piadinha que... Qual? Vem com uma maldade no fundo. A Ana Maria Braga brincou ao vivo com o Fabrício, que é o repórter, que também faz muito bem aí ao lado dela o programa. Porque eles falaram sobre o preço do frango, né? Foram lá falar, olha, tá subindo o preço, vamos lá saber como é que tá isso, etc. Só que aí ela, no meio da chamada, ela disse assim, porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Só que aí... Tudo bem, normal. Ela falou que não ia mostrar o pau, ia mostrar o frango. E nem a cobra, é, porque era o frango que tava no assunto. E nem a cobra, é. Ah, mas tem um raciocínio lógico. Eu achei que faz sentido. Você achou que não? É, mas o pessoal ficou curioso, né? Pra tentar entender o que que era a cobra, o que que era o pau, o que que era o frango. É, não, mas tem lógica esse raciocínio. Tem lógica. Mas assim, mostra a cobra e... Não, mata a cobra e mostra o pau. É, não é mostra a cobra e mata o pau. E eu sou contra, inclusive, esse ditado de mata a cobra e mostra o pau. Tem que mostrar a cobra, porque o pau você pode dizer que você não matou e não matou. Não tem que matar nenhuma. Mas assim, é um assunto, chefe, que eu tava até dando uma olhada aqui. Ah, então eu fiquei na dúvida se era pra... Vou até ligar o Percival, peraí. Percival, ajuda a gente. O assunto era esse? Lombardi. Se era a cobra ou se era o pau. Não, era o frango. Mas não era nem a cobra nem o pau, era só o frango. Quem falou do pau e da cobra, a Ana ou o Fabrício? Foi a Ana. E quem falou do frango foi o Fabrício. O Fabrício tava lá pra falar do frango. Ah, eu achei... É um assunto muito... Ah, e isso é o que eu gosto. Eu gosto justamente dessa leveza que eles têm. Não é bom demais? Ela é muito natural e espontânea. E eles têm uma cumplicidade, né? Eles têm. Eles estão juntos há muitos anos, eu acho, né? O Fabrício, desde que ela chegou na Globo, né? Acho que foi mesmo, né? Faz uns 20 anos. Ele que era garoto do tempo, lembra? Do jornal Hoje, né? E ele é muito simpático, eu encontrei ele algumas vezes em avião. Ele é simpaticão? E ele é paizão, então ele tá sempre com as mochilinhas das crianças e tal. Ele é bem queridão, educado, bem bacana. Eu acho muito divertido, eu gosto dele. Eu acho ele muito bom. Eu também. E aí o pessoal achou que era duplo sentido. Ah, teve, né? Porque ela ficou dando risada, o Fabrício também riu. E o que a cobra e o pau têm a ver com o frango? Na verdade... Não tem? Eu entendi que ela tava querendo provar pro público que a informação que ela tava dando sobre o valor do frango, o preço do frango, ia ser comprovada nas ruas. Só que aí... Ah, mas aí saiu um risinho sem querer e pronto. Aí pareceu que era dúbio, mas não era uma brincadeirinha. Ah, não era não. Mas tem lugar em fazenda que a cobra come o frango, não é? Não tem fazenda que ataca? Come ovo de galinha às vezes. É verdade, sério. Tem raposa também. Raposa, é. É verdade, é perigosíssimo, porque eu não sabia. É. Mas onde você tirou isso? Falaram de cima. Não sei, mas também. Chefe, hoje eu tomei um negócio aqui, uma água diferente. Água que o passarinho não bebe. Onde que ele vai com esse assunto? Onde que ele vai com esse assunto?